o vivo agora sim fala técnico ótima noite fala aí técnicos boa noite tudo bem como Edson fala né fala para a gente seus microfones estão ok e se não tá dando eco se tá dando algum erro aí né que tá os áudios aí gente áudio vídeo estão estamos sendo os ouvidos e eu vou esperar o velho de leisinho o Ricardo Rogério Rodrigo já viu já vi a galerinha que tava conversando aí antes da live pessoal hoje a gente vai vai ser legal a live de hoje vamos ver casal 20 o Clebão fala Clebão tudo bem Emanuel Emanuel aí tá tudo ok tudo em ordem Emanuel tem pelo menos uns 50 e aí pessoal sejam bem-vindos ao grande tácio seja bem-vindo tá e aí tá boa noite mano tá ser um exemplo aí de um aluno que estuda e se dedica muito perseverança Parabéns cara parabéns pelas análises pode mais ajudar ele o Ricardo Silva de Brasília de Distrito Federal seja bem-vindo boa noite cara boa noite Ricardo seja bem-vindo mano seja bem-vindo Diego desbloqueado Diego tá estabilha aí Diego depois fala que deu certo hein comenta aí nos comentários deu bom bichão nas penúltiplas aí para começar a live e fazendo Bios para ele boa noite Vagnão Vagnão teve aqui ontem né Paulo violou uma surpresa anos né cinco anos depois de loja Wagner que mora aqui do lado da da loja vai fazer uma visita para gente é porque nosso amigo viu foi bom foi bom foi muito bom te receber aqui prazer imenso quando você puder e quiser vir as portas estão abertas meu amigo pode vir sim só não vem todo dia não viu não gosta muito da visita dele não e não traga bomba não viu só para resolver ele não traz não ele manda para o motoboy galera isso aí ó voadora no like isso aí galera ajuda a gente para que o YouTube consiga né disparar isso para mais pessoas que chegaram aí e outra coisa divulguem essas lives para o amigo de vocês também sempre tem aquele amigo aquele amigo que acompanha os sofrimentos né diários de bancada então manda para ele poder participar também e hoje né para quem tá já tá no iniciozinho aqui né tem sorteio galera sorteio gente vamos ficar até o final aí sorteio sorteio cara eu nem peguei a caixinha ali para mostrar o que que é velho só tem aqui na mão tem uma na mão aí tá bom dá para ver já o João aí ó da outra vez teve turma aqui em Nimeira a gente levou os meninos lá para comer um lanche para pé da Cadu né ele foi ele foi junto também lanche da hora viu velho mas a gente foi lá o Maurício Cabal seja bem-vindo bom dia o Maurício também no fuso horário diferente do nosso aí e deixa eu só fechar aqui também aqui o pessoal ó o Zenilton grande Zenilton boa noite Zenilton tudo bem pergunta que não quer se calar que ela é esse voz do Wagner funcionou ou não funcionou pô funcionou agora só a configuração mesmo tá funcionando explica para galera que que era aí galera que cara é o que postou nos stories ontem né ontem gente o Wagner a gente tá falando brincando mas o Wagner é nosso amigo né ele mora aqui perto e ontem ele veio fazer uma visita para a gente ele trouxe um S4 que ele comprou com o Cássio né inclusive abraço Cássio tivesse aqui na live Cássio é nosso patrocinador né um cara que vende bastante material insumo aí quem tiver precisando só acessar cássio 10.com pode ir lá a loja de confiança e aí o Cássio vendeu para ele um S4 de 4 né que é um gravador de Super IO lançamento e o Lu não tava conseguindo acertar a mão inclusive tinha até mandado de volta para o Cássio fazer o teste e o Cássio mandou de volta que tava tudo funcionando aí o Wagner já vinha fazer uma visita para gente ele trouxe e eu mostrei para o Wagner que faz aqui o procedimento passo a passo né a gente olhou lá a placa e o que tava acontecendo com o Wagner é que o gravador ele tem um pino 1 e esse pino 1 ele tem que bater ou com pino 1 ou com pino 26 ou com pino 32 do conector do teclado depende da da placa que você tá gravando ali e aí o problema no Wagner era esse esse pino 1 não tava casando né ele não tava se atentando esse detalhe aí quando a gente escolheu o modelo da placa certinho que bate o layout do teclado com o do gravador aí fiz aqui uma leitura para ele foi show de bola legal por exemplo para quem tem poucas pessoas online ainda mas para quem ainda não tem gravador de super IO as primeiras gravações elas ela é um pouquinho chata mesmo o Edson já tem vários anos de experiência eu nesse mundo de gravação de IO não tem tanto tempo não mas eu lembro que as primeiras gravações que eu fiz não passava raiva demais para reconhecer muita raiva e aí você vai pegando o macete da gravadora vai entendendo como fazer os testes a gente passou por também que algumas formas de que a gente faz até mesmo aterramento para quem tem gravador aí e usa o cabinho v3 a usb a gente não usa isso a gente só no fiozinho direto na placa para poder evitar mal contato porque tudo isso aí pode corromper no processo de gravação então são pequenos detalhes no mínimo são detalhes né alguns detalhes minuciosos como tudo né a gente fazendo reparo de placa todos os detalhes fazem diferença aí tem o o de ontem era um cabelo 90 92 que é a mesma cabelo 90 12 90 22 90 28 é a série a mesma ali agora quando aí tem realmente os itens são um pouco mais chatos tá mas tudo é isso é detalhes né questão de aterramento questão de configuração dos pinos eu particularmente eu não lá no s-void ele tem um banco de dados online eu não gosto de usar aquilo lá eu abro o esquema elétrico e cadastro eu mesmo a placa ali rapidinho cinco minutos você faz isso né tem já tem prática em cinco minutos eu cadastro ele manualmente porque às vezes o cara que que vai cadastrar a placa para ele o conector tá do lado direito mas na verdade quando ele é do lado esquerdo entendeu como o servidor ele é compartilhado do mundo inteiro né às vezes tem gente que vai lá e cadastro de uma forma diferente não é que tá errado é que na visão do cara para ele tava daquele jeito lá então eu prefiro sempre cadastrar as minhas placas mesmo e aí eu tô colocando inclusive tô cadastrando e tô subindo pro servidor com traço ldn tá e quando vocês for procurar aí vê se tem alguma da ldn aí pode baixar que é certeza é certeza que tá funcionando pessoal vamos entrar para o tema pessoal hoje a gente colocou um título diferente né vivendo de análise de fato a gente vive de análise de notebooks que a gente gosta de fazer ama eu queria perguntar para vocês quem aí acompanhou os stories de ontem que eu postei a remoção de um osfete e chamuscado né ele tava é carbonizado fala né chamuscado não carbonizado quem aí acompanhou no instagram comenta para mim aqui deixa eu ver como é que tá a interação da galera no instagram e aqui no youtube e quem não viu também fala não vi não vi só a gente gente ver aqui a gente ver aqui e esperar o delezinho e aí e aí o o vag não eu vi que a retífica isso aí mano foi esse mesmo a galera tá ligado é a galera tá ligada no instagram também legal e seja bem-vinda aline seja bem-vinda e se arrancou isso aí galera é o que eu lá no instagram a gente abre para comentar os comentários aí a casa também viu parabéns esquece que que acontece pessoal hoje a gente tava conversando aqui eu e edson sobre o que seria o tema da live de hoje e os temas a gente sempre define assim coisas que são da rotina coisas que estão na nossa bancada e a gente vinha de uma sequência de live sobre circuito de proteção né a gente falou também sobre outras lives sobre é placas de vídeo né vg asca o novo projeto que a gente tá iniciando vocês que acompanham as lives já sabem tudo sobre esse projeto e hoje a gente quis trazer novamente o tema de notebook que é o que a gente mais gosta de abordar aqui no nosso canal e o seguinte é eu quero a gente quer compartilhar com vocês esse caso como como o qual era o sintoma o que aconteceu com esse notebook para acontecer aquilo né então antes da gente ir para o elétrico que a gente vai mostrar o que que a gente fez o esquema é a parte do circuito de entrada de um notebook game que ele é um notebook ou avel né o avel já ele se encaixa num notebook de alto desempenho e vocês vão ver um pouquinho da diferença para quem acompanha aí as lives é de de circuito de proteção vai notar a diferença que era até o que o Wagner falou assim ah esse circuito aí já é manjado pega um circuito melhor então chegou hoje hoje vai ter aí fiquem até o final então vamos compartilhar com vocês aí como é que foi o sintoma a gente vai para o esquema elétrico vamos fazer o sorteio também da da do brinde brinde segredo ainda não segurar e a gente vai vai fazendo aí tudo bem galera então vamos lá é como é que aconteceu com esse avel né esse avel ele veio para gente no início do ano a máquina não ligava eu esqueci o nome na verdade ele pediu para não falar o nome dele lembrei lembrei o nome dele mas ele pediu para não compartilhar a público mas eu falar por alto que aconteceu é ele é um técnico que segue a gente no instagram é e aí que aconteceu ele desmontou a máquina para verificar o porquê que a bateria não tava funcionando e acabou que no momento que ele desmontou como comigo já aconteceu acredito que com o Edson também no mundo se barrou a chave no galão de vinho e aí acabou queimando a pch então a pch parou de funcionar e o circuito o circuito de entrada não teve dano então a máquina tava normal a parte de stand by parte dos três cinco tava ok só que ele ele não não respondia o botão de on off a gente analisou viu que era pch trocamos normalizou tu liberar uma máquina máquina foi embora e aí ela voltou de garantia sim voltou garantia galera a gente também passa por isso então esse avel que a gente postou e saber o que a gente postou é uma garantia que a gente tava resolvendo que acontece ele entrou em contato comigo falou alguns sintomas observem os sintomas porque muitas vezes a gente tem o mesmo sintoma e a gente tem um defeito diferente né isso que eu eu gosto da nossa área é isso todo dia você pega o mesmo sintoma só que você tem que pensar em cima daquele sintoma nas possibilidades de defeito e o que que aconteceu é ele mencionou pra mim Fernando a máquina liga só que quando o cliente vai exigir dela a máquina acaba se desligando e aí ele eu pedi pra ele fazer alguns testes né ele falou cara eu comecei a fazer testes e chegou o momento que ela pagou de ligar de vez então é na tela da bios ele ficava ligado beleza só quando exigia da máquina ela desligava não tudo bem não tem problema pode enviar pra gente volta ele enviou e desmontou quando eu fui fazer a inspeção visual que é o primeiro passo que a gente sempre faz aqui é vocês tem gente que pensa que a gente só tem que escrever letra né mas não tem tudo casado tudo junto então por exemplo a placa chegou a gente vai lá faz uma análise visual da placa para a gente ver se tem alguma coisa nítida e no momento desse avel a gente viu que tinha esse esse mosfet com a coloração muito feia estava realmente carbonizado eu falei opa pode ser isso aqui quando eu fui com o mutim que não deu outra estava tudo em curto e aquele mosfet é o mosfet de entrada um dos mosfet de entrada essa máquina tem quatro ela tá até ali no fundo do lado de casa a câmera ali gigante uma máquina um avião gigante que eles têm uma tela é de 17 kg né é gigante e aí pessoal a gente mostra para vocês um esquema daqui a pouquinho mas aí eu nem estiquei e aí carbonizado a minha a nossa sorte é que não chegou a fundir as trilhas internas o aquela aquela partezinha do do mosfet porque a parte do da dreno que ela é maiorzinha ela tinha fundido ali mas não chegou a entrar ali para as camadas geralmente danifica tem que recuperar não trabalho danado e eu falei lá vou gravar para galera para compartilhar como que a gente faz muita gente teve muito comentário pessoal muita gente não conhecia a técnica de remover o mosfet torrado com a mini retífica é uma coisa que a gente usa muito aqui a gente gosta é faz muito em placa de vídeo né mano que placa de vídeo normalmente vai embora ele funde vai de crime junto é que a gente tem que fazer você vai removendo as camadas calmamente verificando se vai sair no curto até sair você conseguir recuperar tudo a nossa sorte nesse avel foi que não chegou a ultrapassar a primeira camada né para não fundir com as outras pela limitação do carregado ali não realmente carregado é uma potência bem mais baixa a gente comparar com a fonte atx que pode entregar 300 amperes ali na na fase de vrm das placas de vídeo e a gente deu sorte por causa disso né fosse talvez na linha do processador e tal aí a chance de carbonização já seria bem maior normalmente quando entra em curto assim né os dr moz os mosfet quando entra assim curto mesmo cabuloso vai embora funde mesmo e aí a nossa sorte foi essa não acabou não fundindo mas deu para ver perfeitamente naquele story naquele naquela dica como que a gente utiliza a retífica eu deixei acelerado propositalmente porque demora um pouquinho você tem que ir com calma ali raspando as camadas para não domificar o que você vai soldar outro lugar e por sorte é nossa sorte foi que a gente trocou todos os quatro mosfets a gente vai mostrar no esquema daqui a pouquinho porque disso e aí máquina de ouvir a gente passou no set de estresse tudo certinho então foi um defeito real que a gente aconteceu acabou que nem a gente nesse caso não utilizei os os copos realmente foi a parte visual e a parte técnica de remoção e é isso agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do circuito de chá o circuito charge dessa máquina para vocês verem as diferenças de as diferenças e o porquê ele tava quando a máquina ligava ele tava se desligando né quando ele exigia corrente desligava e aí a gente vai deixar para vocês identificarem o porquê que tava desligando todo mundo entendeu o caso é um caso bem simples mas quando a pessoa não tem desenvoltura uma coisa que eu vejo muito mano é que a galera tem muito medo de trabalhar com equipamento game né sim e eu deixo aqui uma dica minha eu também tinha muito medo mas quando você entende o que que você tá fazendo ali conhece os componentes você não vai fazer errado a gente pegou muita máquina aqui por exemplo com curto na linha de B mais e o cara injetar 19 volts e matar o processador pegamos muito a isso a gente para bem para parar para pensar bem o medo ele vem da incerteza e a incerteza ela vem da falta de conhecimento se você não tiver conhecimento realmente você vai ficar com essa incerteza e a incerteza gera medo e realmente se você tá com medo é melhor não fazer porque normalmente a tendência dá errado tá então é treinar em sucata né treinar em sucata principalmente a questão da precisão ali na mão de utilizar a retificazinha direitinho né para não tá fazendo nada é acompanhe os stories também tava em casa e tinha uns capacitorzinho ali do lado normalmente o pessoal já come aqueles capacitor né então tem que tomar realmente muito cuidado é uma parada assim bem minuciosa o próximo que a gente pegar assim a gente tem que pegar no microscópio que vai ficar melhor e mais a gente coloca até no YouTube também para galera acompanhar a galera é como eu como a gente falou é realmente ir com calma e treinar na sucata eu treinei sucata viu eu tenho experiência com isso acabou que ontem eu não cheguei treinar mas quando eu tô com medo de algum procedimento eu pego a sucata e faço primeiro na sucata e depois eu faço um documento eu também gosto porque eu vi que você usou a redondinha a bicha não a retífica a retífica mesmo ali né é quando tem aquele braço alungador eu gosto mais de usar ele né tá bem o braçozinho com a ele parece uma canetinha fica melhor o manuseio fica melhor né tem razão e tem outras retificazinhas também que são próprias para a galera que trabalha com celular mas que funciona muito bem também na parte do notebook né porque às vezes não justifica você comprar uma retificazinha só para fazer isso quando às vezes pode ser que ela não funcione bem para acabamento de carcaça mas tem outros modelos bem da hora também que dá para você ter uma certa precisão porque ela é mais ergonômica né mas essa outra aí que a gente utiliza aqui também já resolve o problema E aí antes da gente ir para o esquema elétrico o que você acha da gente passar já o primeiro recado? Bora! Vamos passar o primeiro recado? O que você acha? Bora! Galera, quero que vocês falem para a gente quem é que está aí online que lembra do evento que a gente tem aqui que a gente teve ano passado aqui ao vivo né nosso primeiro workshop ao vivo quem é que está aí e que participou? Lembra que o Zenil estava online né o Lulu também participou? Quem mais gente? Quem lembra aí que a gente teve um workshop ano passado? Fala aí para a gente Esse é o primeiro recado galera Você acha que já compartilhou? Não, não acha? A carga fica de boa aqui Ó, o Diegão estava lá Ó, o Clebão também É, o Tasso ele não participou, ele não chegou a ver nada O Tasso acredita que ele é novo seguidor né? É Eu acho que ele ia ser novo por aqui né Tasso? É recente, eu também não lembro dele das lives Ó, o Luiz BRTec Joãozão Um abraço João João e Júnior estamos juntos hein Fih Hoje eu estava dando um confere aqui na agenda Júnior hein Júnior estivemos por aqui Está chegando Parecia estar tão longe né A agenda está apertada galera Ó, Alexandre Alexandre Locha aí Estava por aqui Que legal velho Muita gente né Bastante gente galera Bastante gente Então gente, qual que é a novidade? Antes de você começar Desculpa Fala aí Você lembra que quando a gente finalizou lá o congresso A gente liberou uma pesquisa Pessoal, o que o pessoal achou do congresso Essa pesquisa pessoal está com a gente até hoje E através dela que vai ser Essas pesquisas gente Não é só para ficar enchendo o saco de vocês não É para literalmente a gente ir se coordenando aqui Quais são os próximos passos que a gente vai dando E justamente como o Fernando falou Em cima dessa pesquisa Esse ano a gente está trazendo a versão desse congresso Só que de forma presencial em São Paulo tá Então estamos anunciando para vocês em primeira mão A grade de palestrante Gente, vocês não tem noção A grade está foda tá Tá fera Top demais Só cara Fera mesmo A gente conseguiu Excelentes palestrantes Não vamos entrar em mais detalhes hoje É só para deixar vocês com gostinho de água na boca Já vão se preparando Vai ser nos dias 27, 28 e 29 de setembro Tá certo? Em São Paulo E semana que vem Na segunda-feira A gente traz o anúncio oficial para vocês Já marcando o local Que é para a galera procurar Hotel ali nas regiões Tá bom? Então agora a gente está só trazendo em primeira mão para vocês Para deixar esse gostinho aí Dar uma apimentada na semana de vocês aí E a gente vai sim trazer a versão do congresso LDN dessa vez presencial Vai ser muito da hora Muito da hora mesmo Desde quando a gente finalizou o congresso online ano passado A gente já teve a ideia Cara, vamos fazer isso presencial A gente precisa fazer Porque tanto eu quanto o Edson A gente conversa com... Tem vários alunos que vêm presencial aqui Quando a gente vai ministrar fora Igual foi na Paraíba A gente vê que a nossa comunidade técnica Ela é muito desunida Exatamente E a gente se compara com a galera do celular E a gente vê que eles têm muitos eventos Cara, é muitos eventos Muitos eventos tem o ano todo A gente ficou pensando em uma forma de a gente fazer isso Inclusive Por incrível que pareça Não vamos entrar muito nos detalhes Mas uma das dificuldades que às vezes a gente tem É tipo assim Ah, eu vou chamar fulano Se fulano for, não pode ir ciclando Ah, se tiver um cara lá que eu não gosto Não vou participar E a ideia, gente Desse tipo de evento é justamente isso Tirar essa questão dessas rinhas Dessas brigas da comunidade técnica Porque eu sempre falo No final do dia, cara Se a gente parar para olhar Está todo mundo no mesmo caminho Está todo mundo procurando ali O seu sucesso Está todo mundo procurando o sustento ali Conseguir os seus objetivos Então não tem por que a gente Estar enxergando os outros Como adversários E sim como parceiros Sempre que a gente consegue Um network Por exemplo A gente participou De um evento no ano passado Cara, tem trazido benefícios Para a gente até hoje É hoje O tanto de parceria que a gente fez Teve pessoas daqui da nossa cidade Que a gente nem conhecia A gente não conhecia Passamos a conhecer Virou parceiro E hoje a gente trabalha junto E se dá todo mundo bem E o melhor de tudo É que tipo Todo mundo fazendo o Macbook A gente faz o Macbook O serviço que a pessoa consegue fazer Ele faz O serviço que não consegue Ele indica para a gente E vice-versa, né? Vice-versa A gente, por exemplo A gente não pega telefone Então a gente indica O Lulu está aí O Lulu é nosso amigo Eu já mexi com monitor Já mexi com televisão Mas hoje a gente não consegue Pegar monitor, televisão aqui Fica muita coisa Então quando aparece Eu indico para o Wagner também fazer Então assim, gente O sentimento é esse Acho que a ideia É de gerar esse movimento Que a gente não precisa Estar enxergando Os nossos parceiros Como um concorrente Mas sim como literalmente parceiros Porque se a gente parar Para pensar O Brasil Ele é muito grande É muito grande Você sozinho Você não consegue abraçar O Brasil inteiro A gente recebe Macra no Brasil inteiro O Rogério recebe Enfim Tem um monte de gente Que recebe aí Um monte de gente Que trabalha como a gente Trabalha como a gente Trabalha com o YouTube Como vitrine O cliente se sente seguro Em enviar Vai enviar, vai receber Vai embora Mesma coisa na parte de cursos A gente vende cursos E aí sempre vai ter o cara Que vai simpatizar mais com a gente Que vai gostar mais da metodologia Só que vai ter outras pessoas Que vai gostar mais do Magnato Vai gostar mais de outras pessoas E gente, faz parte Faz parte Quem é esperto É igual aquelas briguinhas de game Quando os caras estão brigando Intel AMD Intel AMD NVIDIA AMD Xbox E Playstation Aí fica a galera lá brigando Mas os caras que realmente São espertos Eles procuram tirar o melhor proveito De ambos Aproveitar ambos O que tem de bom em uma Que não vai ter na outra E que eu posso estar aproveitando Essas duas A mesma coisa Acho que a mesma perspectiva A gente pode trazer também Para a nossa comunidade técnica E a ideia desse evento é essa A gente conta com certeza Com a participação de vocês Quem puder ir A gente vai estar Como eu falei Vamos estar fazendo A divulgação maior A partir da semana que vem E quando a gente Anunciar os participantes Vocês vão ver Que vai valer a pena Vai valer a pena E a ideia A gente está falando com vocês É que vocês já vão plantando A sementinha com aquele amigo seu Que vai dividir o quarto Com você aqui em São Paulo Exatamente Galera vai valer muito a pena Vai ser da hora Muito show Preparem Logo logo a gente vai falar Mais sobre isso No decorrer dos dias Semana Os parceiros que estão juntos Também vão falar mais Então vocês vão ver Bastante anúncios Sobre workshop Vai ser muito bacana Vamos voltar para o nosso caso Então Bora Então voltando para o nosso caso Bora para o esquema elétrico Vamos para o esquema elétrico Que nós vamos mostrar Para vocês aqui agora A análise que a gente fez Deixa o Edson preparar ali Está aberto o esquema elétrico Só compartilhar a tela Alisson Alisson acabou mandando Supercast no vídeo Alisson, obrigado Ele participou ano passado Obrigado por ter participado O Sr. Christian O Christian foi muito legal Ele falou sobre recuperar dados Naqueles notebookzinhos De positivo Que a gente não gosta muito Mas foi muito legal A live dele sim A aula dele Foi uma aula Otácio A questão de live De sequência de iniciação avançada É só aqui A live ao vivo Com você aqui Do nosso lado Aí sim a gente faz Sequência de iniciação avançada Em live não tem jeito não Dá não Dá não Vamos falar um pouquinho Sobre o esquema Aí a gente faz A parte do sorteio Fechou? Beleza Ah você quer compartilhar Beleza Vamos lá pessoal Edinho vai dar uma palinha Aqui para nós Sobre O esquema elétrico Desse carinha Esquema elétrico Bem diferente Bem diferente não Vocês vão ver que é bem tranquilo Para quem tem dificuldade Segura aí As bases Observem aí Acabam parecendo muito Sim parece demais Bem gente Estamos aqui com o esqueminha Da placa A placa é Rápido Sous ENS E aí Da placa é toen E aí Tá mudo, galera? O Edson tava desembolando aqui já na explicação. E agora, gente? Como que tá? Nossa, muito bom dia. Aí, por que caiu o áudio estranho? Voltou? Tá de boa? E aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Voltou, voltou. Então, vamos voltar também. Vocês estão ouvindo eu e o Fernando ou só o Fernando? Fala aí pra nós. Deixa eu conferir seu microfone. Não, tô buscando. Tá de boa. Voltou. Então, fechou. Deve ser quando você mandou apresentar. Os dois, ó. Fechou, gente. Vamos lá. Eu repito pra vocês, sem problema não. Então, aqui, ó. Tô com o esqueminha aberto, né? A placa é uma Compal. É a LA-F551P. E o que eu tava falando é justamente isso aqui, ó. Essa plaquinha já utiliza um processador acima de quarta geração, né? Call Flake. Se não me engano, é sexta, sétima geração. E aqui, ó. No diagrama em blocos, nós temos o processador e temos o PCH. Por que que isso acontece? Porque a partir de quarta geração, a gente já sabe que tanto o processador como o PCH, eles são juntos. Mas apenas nos modelos de entrada. Então, nos modelos que o pessoal tem como doméstico, eles são juntos, né? A partir de quarta geração. Agora, quando é modelo pra servidor ou linha gamer, aí o processador, ele continua vindo separado do PCH. Isso é uma coisa muito boa pra gente. Isso que eu complementar. Que é o defeito que a gente mais pega. É PCH com defeito, né? E você tem que trocar um processador de linha gamer por causa do PCH, cara, ninguém merece. Mas vamos lá. Fala aí, mano. Só uma pergunta do Kleber, que pode ser a pergunta de outras pessoas também. Ele perguntou aqui. Mas peraí, a máquina é Dell ou a VEL? Eu não entendi por quê? Porque a VEL, ela é uma segunda... A VEL é... Ah, não. É um Alienware que é, né? O Alienware é uma linha da... Será que foi por causa do logo? Deve ter sido. Clemão, é que, na verdade, cara, é um Alienware, sim. Só que acontece. Às vezes... É verdade. Eu tava falando na VEL, pô. É por isso. Ah, tá, pô. É verdade. Alienware, né? É, deixa eu mostrar pra galera. Ah, tá. Foi só um equívoco, gente. É um Alienware, tá? A Alienware é da Dell, ó. Galera, eu tenho um probleminha de confundir Alienware com a VEL. Os meninos aqui sabem. Os meninos me direto e me corrijo. É bug da minha cabeça, mas... Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Alienware. Tem um ETzinho aqui, ó. É, tá aí, ó. Esse bruto aí, ó. É, tem um ETzinho aqui atrás também, ó. Esse aqui é o Alienware. Desculpa, galera. O Alienware, gente. Aí, a Alienware, ela é subsidiária da Dell, né? Então, por isso que a gente tem o... A linha game deles, né? A linha game da Dell é Alienware. Beleza. A outra dica que eu sempre deixo pra galera, que principalmente pra quem tem dificuldade com o esquema elétrico, é... Eu já conheço aqui, né, o esquema. Ele vai muito pela questão do fabricante. Então, tem fabricante que as tensões, elas já estão aqui no começo. Tem fabricante que as tensões, elas já estão no meio do esquema elétrico. E tem outros que eles deixam, normalmente, as tensões lá pelo final. Então, sempre dão a dica de folhear aqui, ó. É bem de boa. Ei, posso compartilhar uma coisa? Posso, pode falar. Quando o Edson falava isso comigo, eu falava assim, ah, vai... O cara pensa que é encheção de saco. Eu falava, vai encher o saco de outro desgrama. Ó, desculpa, não pode falar palavrão. Eu ficava puto, velho. Quando ele falava, rola, vai devagar, vai vendo os esquemas, galera. Aí, eu falei assim, ah, velho. Beleza, o cara tem muito mais experiência que eu. Eu vou começar a fazer isso. Mas, posso falar a verdade? Dá resultado, viu? Ajuda, pô. Dá resultado, galera. Porque você vai aprendendo onde realmente fica a disposição dos circuitos. Hoje, sempre eu passo assim. Nunca vi mais eu pesquisando, né? Rapidão, né? Eu sempre vou rolando também. E aí, ó, por exemplo. Só pra mostrar aqui pra vocês. Normalmente, nas Compal, o Super IO, ele fica normalmente no meio do esquema elétrico. Então, esse esquema, ele tem 82 páginas. A gente tá na página 43 e olha quem que tá aqui, ó. Super IO. Então, assim, são esses detalhes que vocês vão começando aí pegar e que vai ajudando, cara. Aí, normalmente, depois do Super IO, já começa o circuito das tensões transferidas, ó. É, tem padrãozinho. São padrões que vocês vão pegando, né? Que ajuda, principalmente quando é a primeira máquina que o cara pega ali e o cara não tem tanta familiaridade ainda. Ajuda demais. Lógico que, no caso desse aqui, por se tratar de uma máquina gamer, vai ter outros circuitos. As sequenciazinhas aqui também, ó, que ajudam pra quem tá começando, né? Só deixo um alerta que essas sequências, além de serem completas, ainda tem muito erro aqui, tá certo? Até hoje eu não entendi o porquê que os caras colocam dessa forma, né? Mas tem muito erro aqui, tá certo? Erro de sequência, erro lógico. Tem muito erro aqui. Mas os pontos mais básicos, dá pra gente se basear assim, tá? Dá pra ir se ajudando. Pra quem tem curiosidade, galera, esses são os pontos que a gente aborda no treinamento presencial avançado. Que é a parte de sequência avançada, beleza? Essas sequenciazinhas, elas ajudam. Mas pra quem tem mais experiência, por exemplo, Zenildo, fala... Solta aí, Zenildo, pra galera. Você que tem experiência também. É ou não é? A gente não encontra bastante erro nessas partes? Por exemplo, você vai seguir, tem tudo. Você vai do passo 1 ao 30, tem todos os passos, esse grama da máquina não dá vídeo. E aí você fica, pô, mas tem tudo, tem que dar vídeo. Aí é que tá o lance, né? Exatamente isso. Aí vamos lá pro circuitinho. Vamos lá, gente. Aí aqui a gente tá, página 61, já começa a circuito de entrada, né? Então eu tenho aqui a entrada... Nossa, gente. Esse WhatsApp, ele teve essa atualização que foi tão chato isso, pra que você fecha e continue recebendo notificação. Aí, deixa eu até deslogar isso aqui, só um minutinho, gente. Desloga, senão daqui a pouco vai sair. Me paga o Pix aí. Tem uns caras que é zoeiro, velho. Na live passada, o Ítalo, né? O Ítalo é nosso amigo também. Então, na live passada, ele mandou aí... Me paga, seu velhaco. A galera printou, velho. Nossa, isso virou uma resenha, cara. Então mesmo, printou, velho. Os caras printaram. E o mais legal é que ele avisou nos comentários assim, aí, gente, eu vou mandar uma cobrança pro Edson. Vocês vão ver que tá aparecendo o cano da tela. Aí ele foi e mandou, pô. E apareceu lá. Aí os caras printaram e estavam rolando nos grupos aí. Me paga, seu velhaco. Nem sei se ele tá online hoje. É, hoje tá quieto, tá, não. Aí, gente, ó. Aqui a gente tá no circuitinho de entrada, né? Linha PSD, linha VIN aqui, beleza. Não é isso que a gente quer. Inclusive, por ser um notebook gamer, a gente já vê. O primeiro detalhe que a gente começa a notar aqui é que a base é exatamente a mesma. Por isso que a gente pegou esse caso do Fernando e tá trazendo pra vocês. Pra vocês verem que a base de análise é exatamente a mesma de um notebook convencional. O que que muda? A gente vai ter bastantes circuitos que se a gente for parar pra pensar, às vezes, pô, isso aqui é uma redundância, né? Tanto circuito de proteção. Mas é justamente isso. Por ser uma linha gamer e trabalhar normalmente com fontes mais potentes, pra evitar justamente esse tipo de defeito, né? De carbonização, de ter alguma linha em curto. E esse curto, ele acabar se alastrando por mais lugares na placa. Então, esses circuitos de proteção aqui normalmente a gente não encontra tantos nos notebooks convencionais. É mais na parte de linha gamer mesmo. Aí a gente vem descendo aqui, ó. Estamos na página do charge, né? É exatamente... Ó o chargezão aí, ó. Que charge é esse? Exatamente o mesmo charge que a gente vai encontrar em notebooks convencionais. O diegão hoje estava com um charge, um notebook com esse mesmo charge aqui, só que era uma linha mais convencional. Mas é o mesmo circuito. O que que muda? Ele vai ser um pouco mais robusto os circuitos de proteção, ó. Então, aqui nós temos, no lugar de dois MOSFETs de entrada, nós temos quatro MOSFETs de entrada. E a primeira pergunta, galera, por que que nós temos quatro MOSFETs de entrada e qual é o tipo de ligação que eles estão aqui? Eles estão em série ou estão em paralelo? Fala aí pra gente. Bora ver se vocês estão antenados nisso aí. Quebrei a cabeça nesses diagramas. Exatamente. Dividir a amperagem, Wagner. Eu ia falar aqui agora, Wagner. Dividir a amperagem é pra acabar, viu, velho? Wagner já é velho de guerra da LDN. Os alunos, os novatos, a gente até perdoa. Mas quem já é velho de guerra, a gente não perdoa. Pessoal, falar amperagem é um termo errado. Então, o correto é falar corrente elétrica. Dividir a corrente. Ó, galera, isso aí, ó. Eles estão em paralelo, estão em paralelo. Show de bola. Antônio, Viana. Verdade. Aproveitar que o Antônio mencionou aqui. Isso aí eu vou aprender aqui no treinamento. Pessoal, aproveitar que ele puxou o gancho aqui. Pra quem ainda não tá sabendo, a gente abriu uma turma presencial lá em Florianópolis, né? Ano passado a gente recebeu vários chamados de alunos, né? Pedindo pra gente levar a turma de notebooks lá pro sul. E a gente não teve agenda ano passado. E esse ano a gente conseguiu achar uma agenda pra quem quiser mais informações. Eu vou deixar um WhatsApp aqui no link do WhatsApp pra vocês conversarem com a Magali. Ela que é responsável pela nossa agenda, por todos esses detalhes. Ela vai passar pra vocês detalhes de precificação, como funciona o treinamento lá, local. E aí, cara, vai ser uma honra receber vocês lá. A gente tá muito animado. Vai ser muito bacana. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, Jim? Com certeza, com certeza, gente. E aí, gente, a maioria respondeu paralelo, né? E teve um carinha que falou circuito misto. Não tá errado, tá? Não tá errado dizer que tem uma ligação mista aqui. Por quê? Se quando a gente estiver em dúvida se é paralelo ou se é em série, né? A gente tem que ver o seguinte. Faz o sentido da corrente. Então a corrente vem aqui, ó. Ela vai passar por esse carinha. Vai vir pra esse aqui. E vai vir pra esse aqui, ó. Então, o PQ701 e o PQ702, eles realmente estão em série. Tá certo? Só que se a gente olhar PQ707 com o PQ701, a corrente, ela consegue se dividir, ó. Então ela vem pra cá. Passa por aqui, ó. Sai no source dele. Vai subir aqui. E vai passar pelo PQ708, né? Que é pra vir pra cá pra PR702. Então sim, ó. PQ701 e PQ702, eles estão em série. Agora, PQ707 com o PQ701 estão em paralelo. PQ708 com o PQ702 estão em paralelo. Então sempre que a gente tem circuito série e paralelo junto, a gente chama, né? Com certeza de circuito misto. Gente, hoje a letra não vai ficar linda como eu sempre faço. Porque eu tô sem a mesinha aqui, tá? Mas dá pra vocês entenderem. Tá bom? Então nós temos aqui sim uma ligação série e paralelo. Portanto, é um circuito misto. E a ideia desse circuito aqui é justamente isso, né? A utilização desses quatro MOSFETs é pra dividir a quantidade de corrente aqui, ó. Inclusive, o fabricante ele deixa aqui, ó, alguns avisos pra gente. Ele deixa aqui alguns avisos, ó. Então eu posso ter aqui uma linha com 9.23, né? Quando a potência do carregador for 180. Eu posso ter uma linha aqui que pode chegar até 12.3 quando o carregador for de 240. E eu posso ter de 16.92 quando for de 330 watts, cara. Olha só. Tá dura, é muita corrente, né, velho? Lá fala, né, velho? É muita corrente, tá? Quando dá uma coisa errada, por que que tinha a música aí, ó? Que carboniza, né? Exatamente. Que carboniza aqui. Justamente pela quantidade de corrente que tá circulando nessa linha, né? E aí, gente, o restante do circuito é exatamente o mesmo, né? Eu tenho aqui o PR702, né? Que é o nosso resistor XANTE e trabalha aqui como monitor de corrente pra informar aqui o nosso CI de charge, né? Qual é a corrente que tá circulando aqui, ó na linha do B+. Porque se ele detectar alguma anomalia, né? O Fernando vai relatar aqui pra gente o que que aconteceu depois que ele fez lá a substituição. Quando ele detecta alguma anomalia ele informa aqui pro charge e o charge, como aqui ele serve tanto pra carregar a bateria como ele também controla o circuito de proteção é ele quem vai dizer se os MOSFETs de entrada vão permanecer saturados ou se eles vão ficar em corte, né? Conta aí, mano, pra gente. Depois que você foi lá arrancou o MOSFET que tava agora foi que eu esqueci o nome carbonizado e você substituiu por valores aproximados ali o que que foi que começou a acontecer? Galera, a primeira coisa que a gente fez aí foi remover o carbonizado, beleza? Antes de só dar o novo aqui na LDN a gente sempre é por prática a gente injeta a tensão pra ver se a trilha tá com alguma fuga se tem alguma coisa errada injeta a tensão tudo certo, normal. E aí eu não tinha exatamente esses carinhas aí peguei o datasheet analisei os pontos importantes que a gente tem que levar em consideração em algumas outras áreas a gente até falou sobre isso, tá? Mas pra você que não analisa o datasheet tá aí a diferença de você colocar um um MOSFET compatível e funcionar e você colocar um compatível e não funcionar eu conferi as configurações que deveriam estar consegui tinha os 4 novinhos coloquei e aí surpresa a placa não ligou ficou com 19 volts no gate dos MOSFETs mesma coisa e aí o que acontece? o Edson também já explicou pra vocês uma coisa sobre o circuito circuito leste que chama como é que fala? assim que fala mesmo? é ledger ledger o que acontece? que ele trava no erro e aí o que a gente fez? ele tava com 19 volts no pino 5 do PQ7 e o PQ701 que é a entrada beleza eu fui lá fiz um jump com a pinça como a gente sempre faz e aí os 25 volts voltou a subir normalmente no gate então removi coloquei de novo fiz vários testes normalizou tudo certinho e o 25 volts ficou estável no gate e a linha do B mais ficou estável também aí nessa hora eu coloquei o osiloscópio pra mim ver como é que ficou ali o B mais aí sim a linha ficou totalmente estável galera então são vocês observam que não são todos os momentos que a gente precisa do osiloscópio são momentos chaves que a gente precisa porque se eu coloco o osiloscópio ali e tenho alguma variação eu já sei que teria alguma coisa errada eu poderia ter alguma trilha com alguma variação e isso aí é importante porque pelo menos aqui nós a gente a gente abomina garantia garantia é uma coisa que a gente não gosta de jeito nenhum então tudo que a gente o dívida está online aí também ele até comentou hoje lá no que a gente postou sobre aquele mosfet que eu troquei por que você trocou os dois que você não trocou o que estava ruim por causa de a mesma coisa aí a gente tinha um carbonizado por que eu troquei os quatro por segurança eu não quero que esse equipamento volte como é de outro estado eu quero montar fazer os testes e liberar e saber que ele não vai voltar pelo menos com o mesmo defeito pode voltar mas com o outro defeito né gente então a gente sempre trabalha com segurança pessoal então sempre quando a gente pega um mosfet torrado um circuito que seja sensível a gente troca prefere trocar já o conjunto para evitar problema audível está aí online mesmo estamos juntos show então gente aí com base justamente no que a gente estava falando que quando o Fernando fez a substituição começou a apresentar anomalia e aí entra aquela questão novamente normalmente os parâmetros que o pessoal utiliza para fazer a identificação de um mosfet substituto normalmente o pessoal pega lá a corrente de dreno né então pega a ID aí pega a tensão de a VDS na verdade pega a VDS que é a tensão dreno e source e pega a corrente de dreno só que acontece gente e tem também a RDS 1 normalmente o pessoal vai lá essas informações aqui normalmente está lá no topo do datasheet pega isso aqui e já leva como parâmetro né e eu vou falar para vocês né logo no começo quando eu comecei também também levava em consideração isso aqui só que a gente vai amadurecendo né vai evoluindo estudando daí a importância de estar sempre se atualizando e hoje a gente sabe que existem outros parâmetros né na verdade muitos parâmetros que tem que ser levado em consideração porque tem vezes que a gente vai levar isso aqui ó como parâmetro vai colocar no lugar e vai funcionar só que existe uma diferença entre um notebook convencional que só utiliza dois mostrais de entrada que o carregador dele normalmente é um carregador de 4.75 que na grande maioria das vezes dificilmente ele vai utilizar toda essa corrente ou seja esses mostrais de entrada eles nunca vão trabalhar no limite deles aqui a conversa já é outra aqui nós estamos vendo que dependendo do carregador que essa máquina está utilizando eu tenho uma corrente sobre esses transistas que pode chegar até 16 amperes quase 17 amperes então tudo que for de parâmetro aqui que a gente puder respeitar vai ser melhor porque se alguma coisinha der errado aqui eu posso passar informações erradas para o meu charge o charge vai entender que tem uma anomalia e vai fazer o que vai mandar esses caras aqui cortar exatamente isso estava acontecendo com você quando você ia ligar a máquina ela ficava em corte exatamente beleza gente e aí somente depois que foi feita a substituição pelos modelos corretos 100% compatíveis aqui com os originais aí sim que a máquina parou de apresentar essa anomalia tá certo então não esqueçam disso às vezes vocês vão trocar o transistor né e tem gente que não faz teste de estresse por exemplo aqui a gente faz teste de estresse né deixa ele rodando pelo menos algumas horas rodando o teste de estresse mas às vezes o cara vai lá na fonte do processador pega um mostrate de alto ou de baixo que está em curto troca por um que não é o original é um que ele olhou lá e pode ser substituído aí deu imagem subiu o sistema ah não beleza já posso mandar não você tem que fazer o teste por quê porque só de a máquina estar ligando e estar subindo imagem no sistema operacional não está forçando a linha né para testar a fase do BRM a gente tem que utilizar teste de estresse certo e aí na maioria das vezes se o transistor ali se ele realmente não é compatível no teste de estresse ele vai pegar o defeito por quê porque a máquina vai voltar a apresentar o mesmo defeito né ou ela vai desligar ou ela vai reiniciar ou até mesmo fazer o MOSFET entrar em curto novamente tá gente então tomem cuidado com essa questão aí e tipo assim isso que a gente está falando é tão importante porque às vezes a gente recebe no suporte alunos que fazem a substituição a máquina começa a se desligar ele acha que é outro problema quando na verdade ele mesmo plantou um defeito secundário então sempre pessoal quando você tem o original mantenha o original sempre 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 senão você vai fazer um compatível olha a gente sempre preguiça a gente tem a preguiça de olhar a gente dá aquela preguiça de conferir mas faz parte do nosso trabalho isso faz parte é indiscutível a gente tem que fazer essa análise sim vamos fazer falta 15 minutos para uma hora já o que você acha da gente fazer o sorteio bora porque aí até sortear só tira a minha tela aí por favor pera aí pessoal e aí gente agora para quem ficou até o finalzinho vamos aqui fazer um sorteio para vocês tá bom galera hoje a live realmente foi um pouquinho curta mas é conteúdo objetivo tem muita gente que fica em live de muito mais tempo e acaba que a pessoa deixa o conteúdo pequenininho fala 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 deixa o conteúdo pequenininho a gente hoje foi bem objetiva esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo a gente gosta demais como achar casos reais que essa troca de experiência é muito positiva para todo mundo todo mundo cresce um pouquinho como aquele dia que a gente mostrou também os prints de um defeito com o osciloscópio é bem legal inclusive a gente está fazendo isso está capturando mais coisas para trazer para vocês aqui análise com o osciloscópio deixar os prints prontos depois a gente só mostra o resultado e análise como a gente conduziu a análise que acho isso muito legal para quem é aluno para quem não é para vocês entenderem como que a gente utiliza o osciloscópio já dando uma palinha para quem tiver interesse em participar do workshop em São Paulo que vai ser muito foda esse ano nós vamos falar sobre osciloscópio linhas de comunicação vai ser muito bacana lá galera se preparem o presencial vai ser show vai ser top vai ser legal demais pessoal o ursopeio o que acontece todo mundo com o telefone na mão e a gente vai posso falando aqui já como é que vai ser é o seguinte o edging está cadastrando aqui já a foto que a gente postou a gente postou uma foto no instagram agora no feed vocês tem que ir lá nessa foto curtir essa foto e vocês vão comentar lá workshop ldn deixa eu mandar aqui no comentário para vocês verem como é que vocês vão escrever workshop ldn coloca hashtag coloca hashtag workshop ldn só pedir para o mestre olhar aqui não escrevi errado não escrevi workshop ldn certinho magnão ele está brincando aqui falando que é idoso que quer ir no congresso para pagar o levo você está convocado você tem que ir lá já deixa a esposa avisada que você tem que ir já pede ela aí viu a gente está cadastrando aqui pessoal o site para fazer vamos lá enquanto isso vocês já vão lá pega o telefone digita aí workshop ldn Wagner você comentou errado estou vendo aqui que você comentou errado pode comentar mais de uma vez não tem problema quanto mais vezes você comentar mais chance de você ganhar e o que vocês vão ganhar acabou que a gente falou do sorteio mas acabou que vocês viram aí a foto vocês vão ganhar patrocinador em plastec mandou para a gente algumas amostras da TS Colt 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 você estava falando Gold a OS não é Gold não é Colt 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 a gente utilizou aqui a gente inclusive utilizou em alguns Macbooks que estavam aqui em análise eu achei a aplicação dela um pouco diferente da Snowdog que é a outra que a gente utiliza aqui de alto desempenho ela é um pouquinho mais viscosa essa pasta aqui mas em questão de temperatura se mantém muito bem muito bem mesmo os testes da da Teclab estão lá no canal deles quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre ela se estão vendo muito falar sobre ela e realmente é uma pasta muito boa a aplicação dela é um pouquinho mais chata para aplicar aqui eu coloquei um pouquinho de ar quente 120 graus para dar uma ajudada aqui mesma coisa que a gente faz no com aquela da Master da Master é mais ou menos isso tem algumas tem algumas pastas que ela ela é bem ruim de aplicar mas essa essa em questão que você falou ela é ruim mesmo muito ruim a a TES Code ela tem uma viscosidade diferente tem algumas pastas que tem essa tendência mesmo mas tem um pouco que tem uma viscosidade diferente e aí para isso a gente tem que aplicar um pouquinho de calor na superfície mas nada assim que venha comprometer a pasta na verdade o importante na pasta é a questão da eficiência técnica exato deixa ela aí pertinho de vocês não é essa tá galera essa é a nossa que ela tá usada vocês vão ganhar uma novinha tá lá embalagem lacrada tá beleza aí ó deixa eu ver como é que estão os comentários aqui da galera David David comentou aqui sobre a questão dos mosfets Fernando tá aí um bom conteúdo pro canal mostrar como fazer essa leitura de compatibilidade tem razão cara a gente já fez isso ano passado nas lives de eletrônica básica mas a gente pode voltar aqui sim e fazer sim um apanhado geral mostrar pra vocês alguns pontos importantes pra se comparar acho bem legal isso aí sim é muito importante cara muito importante pra isso a gente precisa dar ajuda de vocês pra compartilhar com os amigos tá porque só 60 pessoas online e nem like que a gente tá tendo praticamente é sacanagem galera a gente tá dispondo do nosso tempo do nosso conhecimento aqui pra vocês a gente gosta muito do que faz mas a gente precisa da ajuda de vocês compartilhar falar com os amigos que estão tendo na live na nossa live falar dos eventos que vão acontecer presenciais também então como é que tá show de bola agora todo mundo comentou vamos lá ver vamos lá ver como é que tá a gente não gente tem pouco comentário mano tá aumentando 118 comentário vamos lá gente vamos fazer pelo menos uns 300 comentário isso aí o Tassi o Tassi coloca só pra lascar o Tassi quando vai ter um sorteio de curso que é isso Tassi se é tal meu se é tal quando bater 600 pessoas online na live de quarta aí fala isso não fala isso não 600 pessoas já dá 60 pessoas já vamos lá vamos ver aqui o Carlos da emplastec ele falou que ia estar assistindo a live hoje não sei Carlos se você tá online se tiver dá um alô pra gente aí dá um alô pra galera verdade galera pra quem acompanhou a gente os stories também do do evento da Paraíba que a gente fez no mês passado pra quem não sabe a gente esteve lá ministrando treinamento presencial foi muito foda foi muito bom e aí emplastec entrou com bastante produtos lá pra galera pros alunos então foi muito legal é isso muito bom não sei se você tá online aí Carlos mas cara muito obrigado o Carlos mandou realmente muita coisa muito material que o pessoal realmente utilizou lá na hora e isso foi o bacana emplastec como patrocinadora lá no curso porque eles mandaram produtos o Clear o pessoal elogiou bastante o Clear que é o produto de limpeza que é um dos substitutos do álcool isopropílico eu gostei muito também mandou pra limpeza de tela então assim foi realmente produtos que a gente foi utilizando lá ao vivo os alunos a gente distribuiu um kit pra cada um dos alunos a gente distribuiu um kit e o pessoal já foi abrindo os kits na hora da prática já foi utilizando assim vendo o que realmente funciona e o que não funciona isso foi muito bacana os produtos emplastec realmente tiveram uma melhor significativa foi muito bom mesmo deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão os comentários só tô vendo chegar as notificações aqui ó chegamos em 200 comentários então vamos lá então vamos fazer o sorteio da primeira aí vamos fazer o seguinte vamos sortear duas tá então vamos a primeira aqui ó vocês estão vendo aí você colocou tá legal tá dando pra ver sim vamos lá gente então aqui ó vou carregar os comentários só um minutinho gente ao vivo removi errado ao vivo né galera você sabe como é que funciona né ao vivo já tem que digitar a senha aqui a senha de ouro Ricardo salve seja bem-vindo Ricardo Pará do Ricardo do Pará Ricardo seja bem-vindo Ricardo Ricardo dá tempo ainda tá vai lá no Instagram comenta a foto a última postagem que a gente fez no feed pra você concorrer a uma pasta térmica aí da Implastec tá a gente acabou meio que tá finalizando aqui e tá na parte do sorteio aqui e vamos lá quando puder liberar a imagem que você me fala tá deixa eu só ler aqui o que eles estão pedindo eu não recebi então ei se saiu o Lulu é uma bailada viu se saiu o Lulu é uma bailada viu dá tempo quem não chegou fala Rogério tudo bem cara que os vídeos bacana que você tá fazendo hein parabéns pelos vídeos que você tá fazendo aí tá muito legal as edições parabéns mesmo ó dá tempo ainda entra no nosso Instagram lá no feed quem entrou agora quem tá chegando agora pessoal vai no nosso feed é e comenta lá é workshop LDN tá bom aí você vai tá concorrendo hashtag workshop LDN você vai tá concorrendo a uma pasta térmica da Implastec né o lançamento deles que é uma pasta térmica de alto desempenho tá bom então comentem lá pra ver quem vai ganhar a gente vai sortear duas agora tá bom e aproveitando que o Edson tá fazendo aqui a configuração do sorteio deu errado pode mandar só recapular aqui que deu um pico de pessoas aqui galera só mais uma vez falando sobre o evento né que vai acontecer lá em setembro tá bom vai ser um workshop presencial tem vários palestrantes a gente não vai falar nenhum nome agora mas a partir de segunda-feira a gente vai soltar os nomes se preparem que tem coisa muito positiva coisa muito boa pra quem tava querendo visitar São Paulo ou pra quem é daqui de perto já prepara a agenda se programe pra você ficar três dias fora da assistência mas serão três dias muito aprendizado muito conteúdo muito conteúdo e aqui eu vou até falar uma opinião minha também sobre a questão de três dias ano passado a gente participou do workshop Brasil foram dois dias cara dois dias não dá galera não dá galera dois dias porque dois dias beleza você fica fora dois dias a loja tudo bem mas os três dias nosso treinamento presencial já é corrido né os três dias então galera três dias vai ser muito show vamos abordar desde parte de administrativa parte de marketing parte de análise de notebooks notebook game de comunicação vai ser vai ser um apanhado geral da hora vamos lá podemos todo mundo todo mundo todo mundo de prontidão aí alô só chegando notificação bora 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 tá pago pronto Thalesson perguntou do evento Thalesson sim esse workshop presencial será pago a gente vai liberar os valores também na segunda-feira tá bom a gente recebe essas coisas essas informações a gente vai marcar pra segunda-feira fiquem de olhos vai ser muito show galera muito show mesmo fechou gente vamos lá primeira primeira em Plastec vamos lá carregando 29 comentários só ele achou não acho que não tá carregando ainda estamos carregando todos os seus comentários cadê 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 e rússia uns tambores Felipe Machado a fala aí Felipe você tá aí mano ainda manda aí tem que estar presente tem que estar presente tem que estar presente pra chamar a gente no whatsapp Clebão se você não for nesse workshop a gente busca na sua casa você tá aqui do lado de São Paulo você tem que ir vamos ver cadê Felipe Machado a tá presente cadê você não tá presente vamos lá gente dois minutinhos não aparecer não aparecer tchau cadê cadê não acredito eu mano manda manda pra gente aí uma mensagem no direct aí por favor tô olhando aqui agora manda um oi no direct eu sou o Felipe é aí dá pra comprovar quem é que é o que é ele vamos lá olha enquanto enquanto o Edson confere a veracidade do Lipe Lipe Machado Lipe Machado tá aqui ele mandou 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 ah legal aí parabéns Felipe Machado é Felipe Machado parabéns cara pela pela pastinha ganha ganhou uma pastinha você vai testar aí na sua assistência agora o Edson vai mandar só o Whatsapp e amanhã a gente desenrola contigo tá o envio tudo certinho demorou vamos pro segundo tá valendo os comentários ainda galera quem tá chegando notificação aqui quem quiser pode cair dentro ah ele mandou aqui também né no Whatsapp beleza mandou no Whatsapp ah não você chamou aqui né Felipe fechou tamo junto obrigado demais amanhã a gente desenrola deixa eu te responder aqui eu te respondi aí Felipe no Instagram e o Fernando vai te responder aí no Whatsapp bom amanhã a gente desenrola os trâmites bom bom então galera vamos mais um aqui vamos pra mais uma vamos lá quem for os tambores novamente vamos lá de novo gente vamos lá então Antônio cadê a canequinha do Wagner é verdade velho ele sempre pede essa caneca eu vou fazer essa caneca pra ele presente cara vou fazer mas você tem que olha o info cara é o info que a gente conhece mais pela turma lá de Fortaleza parabéns mano tá online ainda tem que tá hein tem que tá online mano olha aí bora ver e o ILO também é outro cara se prepara você tem que vir nesse workshop tem que vir você tá convocado é cadê ele você já disse que ele já vazou não foi embora se tiver indo embora se tiver indo embora perdeu tem que tá presente aí botou sim é isso aí parabéns mano não precisa nem chamar que a gente tem o WhatsApp dele já tem o WhatsApp com o WhatsApp com ele direto parabéns mano deixa eu tirar aqui sua tela a gente faz a finalização galera era isso a live de hoje a gente compartilhou com vocês aí um caso real que a gente pegou na bancada né Edinho é isso aí é muito bom essa parte compartilhar casas reais ó desculpa a bagunça ali viu deixa eu tampar a bagunça aqui mas é a bancada assim mesmo dia a dia correria ao vivo é assim mesmo é isso aí o Wagner falou que ele é o mascote o nosso mascote é pinguim não é baleia viu brincadeira da parte do Lu é de casa aí gente é isso gente a bichinha tá aqui ó olha lá olha o spoiler aí ó bonitinha amanhã a gente entra em contato com vocês né tanto com o Felipe quanto com o Elion Info a gente pegar os dados e tá apostando pra vocês beleza gente tudo mais é isso vamos ficando por aqui né mano uma hora uma horinha de live aí uma ótima noite aí e se Deus quiser né semana que vem estamos de volta não esqueçam tá fiquem de olho nas redes sociais porque a partir de segunda-feira a gente vai começar a liberar a lista dos palestrantes vai ter página de inscrição tudo certinho não percam porque as vagas são limitadas tá certo a gente queria muito né deixar as vagas em aberto mas não tem como pra gente né manter a qualidade a qualidade do evento a gente tem que ter um controle de vaga tá certo então fiquem de olho a partir da semana que vem a gente começa a liberar tá certo tanta questão de valor local os palestrantes todas as informações a gente começa a liberar semana que vem tá bom gente valeu tamo junto foi mais uma quarta aí excelente do lado de vocês abraço e até semana que vem semana que vem Divi não esqueci de você vou te chamar aqui agora ele mandou uma mensagem ali abraço galera vamos lá a ó a a